Essa é a minha primeira vez aqui no Bronx Vamos ver como vai ser Como você fala ao invés de meter as camadas pra lá? Sério Não, eles nem tão vendo Acabaram de quebrar o vidro ali do carro, ó, do carro dele Música O distrito mais perigoso de toda Nova York É a minha primeira vez aqui Stop playing É a minha primeira vez aqui nesse bairro Eu trouxe o Renan comigo porque, como eu falei pra vocês, é conhecido como muito perigoso Não sei o que vamos encontrar aqui Mas nós estamos numa região que é conhecida como Little Italy Eles dizem que aqui é o verdadeiro Little Italy E vocês vão entender mais um pouco dessa história no decorrer desse vídeo E é isso Eu tô muito animada pro que eu vou encontrar aqui Eu tô muito animada pra mostrar tudo pra vocês E vamos lá, ver o que a gente vai encontrar por aqui Isso aqui, pra quem não sabe, é muito comum eles fazerem aqui quando alguém do bairro morre Eles fazem uma homenagem de vela, eles colocam fotos aqui da pessoa Isso é muito comum aqui em Nova York, não só no Bronx Mas aqui a gente consegue ver mais essa parte cultural enraizada Acabaram de quebrar o vidro ali do carro Do carro dele A gente ouviu eles falando que ia chamar a polícia Possivelmente tiveram alguma coisa assaltada Então assim, já vi uma coisa que eu nunca tinha visto em Manhattan, por exemplo E nem no Queens, que é onde eu moro atualmente Como aquela homenagem de vela que a gente viu agora há pouco Também tem homenagem assim ó Que se transforma numa arte de rua A gente tá vendo aqui no Google Ele foi assassinado quando ele tinha 13 anos E ele era aqui do Bronx Aqui ó De novo Bom, os Nova Yorkinos no geral Eles têm um discurso de que o Bronx realmente é um lugar muito perigoso E eu quis vir aqui e provar com os meus próprios olhos Pra ver se é tudo isso que eles falam mesmo Esse mapinha que tá aparecendo na tela pra vocês É um mapa de escala de regiões mais perigosas aqui do Bronx Sendo as regiões com roxo mais escuro as mais perigosas Onde acontece mais criminalidade A gente tá nesse pontinho vermelho que vocês estão vendo Continuando falando pra vocês uma das minhas primeiras impressões É o que eu sempre falo Por mais que aqui é um lugar considerado muito perigoso Esteticamente não é como nós brasileiros estamos acostumados Porque eu, por exemplo, quando eu penso em lugar perigoso Eu penso naquela estética de periferias do Brasil, sabe? E aqui é tudo aparentemente muito normal O que pode ser uma coisa ruim também Porque às vezes a gente pode se enganar de achar que a gente não tá numa área perigosa Só por tudo parecer muito normal, sabe? E já que a gente tá falando disso um pouco de criminalidade Lugares perigosos Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários a região do Brasil que vocês são E se vocês já foram assaltados na região que vocês moram Ou em algumas outras regiões Eu tô recebendo diariamente mensagens de seguidores que moram em São Paulo, por exemplo Que andam com dois celulares Saem na rua com dois celulares Um pro assaltante e outro o celular deles de verdade Porque isso é uma coisa que não acontece aqui É muito difícil você ter o celular assaltado Ou pequenos objetos como esse Eu sempre vivo falando pra vocês Eu vejo muito pessoas com notebook no meio da rua Que é muito normal E eu sei que no Brasil, infelizmente, a gente não pode fazer isso Então eu queria saber de vocês como que tá aí na região de vocês essa questão de pequenos assaltos Olhem que legal Os restaurantes aqui são tão tradicionais Que tem muitas filas pra entrar nos estabelecimentos Como esse aqui, ó Parece que é uma casa de muzzarela E olhem o tanto de fila pra experimentar Eu tenho muitas coisas interessantes pra falar pra vocês desse bairro E a primeira é Por que que aqui os moradores falam que é o verdadeiro Little Italy? Porque tem um Little Italy muito conhecido em Manhattan Que é conhecido pelo começo de gangues de mafias italianas O poderoso chefão Os filmes foram gravados todos lá Mas é que eles falam que é o verdadeiro Little Italy Porque tem coisas muito tradicionais aqui Que a gente não encontra em Manhattan Exclusivamente também pelo preço Porque as coisas são bem baratas Esse restaurante aqui, ó O Borgatis Ele é um restaurante de 1935 Ali na frente eu vou mostrar pra vocês Tem foto da família que começou Que foi a fundadora desse restaurante Ele é um restaurante muito tradicional de ravioli aqui na região E é muito legal que a gente tá percebendo nas fachadas também Que a maioria das coisas estão escritos em italiano Não só em inglês Então é muito legal que a gente fica mais imersivo A gente se sente mais dentro de outra cultura Então deixa eu mostrar mais de partinho pra vocês A vitrine Eles fazem todas as massas fresquinhas Como os italianos realmente E aqui ó Tem foto Da família Que começou Muito legal né Andando aqui no bairro A gente achou esse restaurante aqui ó Olhem o tanto de geração Até hoje Que legal E é muito legal que eles vendem tipo muitos molhos de tomate em latona Cara, muito legal, muito diferente Vou mostrar pra vocês E pertinho daquela loja de molho bem tradicional que eu mostrei pra vocês Tem isso aqui ó Como se fosse uma peixaria E o forte deles são as ostras As ostras deles são muito famosas E eu vou experimentar Acabei de pedir aqui É R$2,50 cada ostra E eles tem muitos molhinhos aqui ó Eu não sei o que que é Mas parece que são todos pimenta Bom Se tá aqui É porque deve ser bom É pimenta É pimenta né Esse aqui é da Louisiana ó Se tá aqui é porque deve ser bom comer com ostra Eu nunca comi ostra com pimenta Vou experimentar pela primeira vez Thank you Assim é a ostra Eu sei que tem muita pessoa que tem nojo O Renan ele não come Mas eu amo Thank you Vamos ver Eu escutei uma mulher comendo ali atrás Ela falou assim Super fresh Que significa que é tipo Muito fresco Muito bom Muito bom Agora eu tava na dúvida de qual molho colocar Ele recomendou esse Que não é apimentado Já coloquei aqui E ele recomendou um pouquinho desse aqui Essa pimenta é famosa aqui né? Sim, no Brasil também tem bastante É, no Brasil também tem bastante Ele falou a little bit Vamos ver Esse molho aqui Lembra muito molho de pastel de feira do Brasil Sabe? É bem azedinho Parece molho de vegetal Não sei Mas, bom Valeu Nós estamos agora na frente do Madonia Que é uma padaria de 1918 E um fato muito interessante É que o Peter Madonia O filho da dona do restaurante Nasceu literalmente dentro da padaria O que aconteceu? A mãe dele tava grávida Entrou um carro aqui ó Na vidraça E com o susto do acidente Ela pariu precocemente Então ele nasceu literalmente dentro da padaria É um fato aí muito curioso Eles tem um doce que é muito famoso É boscote Eu não sei se é assim que se pronuncia Mas a gente vai entrar lá dentro agora pra experimentar Muito lotado A gente não encontrou aquele doce tradicional Mas a gente vai pedir outros dois eleitores Que a gente gostou do creme Um é de morango e o outro é de limão São biscoitinhos A gente comprou dois desses biscoitos aqui De morango Compramos Dois desses biscoitinhos de limão E compramos um super pedaço de um bolo Que parece uma cuca maluca Sabe? Tudo deu R$10,50 Eu achei bem baratinho Especialmente pela qualidade dos doces E vamos experimentar Eu vou começar aqui pela cuca maluca Em Manhattan isso ia ser tipo Sei lá 20 dólares É exato O Renan mencionou agora Tudo em Manhattan é mais caro E o Bronx no geral É um distrito bem mais em compra Mesmo sendo aqui no Little Italy Que é uma área turística Vocês estão vendo que tá muito lotado de turistas Mesmo assim é mais barato que em Manhattan Assim 100% Tem coisas que chega a ser 50% mais barato Como esses doces As padarias de Manhattan no geral são bem caras Hum É muito doce? Não é nada doce Isso aqui é como se fosse um caramelizado de canela E o bolo é um bolo de baunilha normal É muito gostoso Vou deixar o resto pro Renan experimentar Vamos experimentar as outras coisas agora Por esse biscoito de morango Que é o que eu acho que eu menos vou gostar Porque eu não gosto de morango Mas tá com uma cara incrível Vamos ver O biscoito É uma massa amanteigada Bem gostosa E a geleia de morango Parece uma geleia bem caseira Que com certeza é Muito bom Aprovado Agora vamos Pro biscoitinho de limão Que é o que eu tô mais animada Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Que foi esse bolo de cuca maluca Muito bom Eu tô amando Que tudo aqui é muito pertinho Uma coisa da outra Esse Mario's que vocês estão vendo aqui É um restaurante Tô vendo aqui Que ele é de 1919 E ele foi cenário da série Família Sopranos Que foi indicada a 121 Grammys É uma série muito tradicional E teve uma cena bem famosa Que foi gravada dentro desse restaurante Que é uma cena Eu nunca assisti Família Sopranos Mas é uma cena que teve um tiroteio Uma briga Foi aqui dentro desse restaurante E teve uma morte Teve uma morte Até que o dono Não queria que tivesse morte E teve Exato Teve uma cena de morte aqui dentro Na Família Sopranos E o dono Não queria que tivesse essa cena Sangrenta Digamos assim Dentro do restaurante dele Mas enfim A Família Sopranos né E ficou muito famoso esse restaurante Por conta da série Então acabou que foi bom Pra família Porque eles ganharam popularidade Por conta da série E cara é demais Aqui ó É um super restaurante Do lado do Mario's Do restaurante agora Da Família Sopranos Tem aqui ó Calabria Pork Store Esse... Essa loja É muito famosa Porque eles tem um teto de porco Eles chamam de Pork Chandler É como se fosse tipo Lustres de carne de porco Vocês vão ver que é muito diferente E a gente tava meio perdido na localização Aí a gente passou aqui na frente Sentiu um cheiro muito forte De carne de porco E quando a gente olhou Era essa loja Então a gente achou pelo cheiro Tem um cheiro de calabresa né Tem um cheiro de calabresa muito forte Tem um cheiro de calabresa muito forte Vamos entrar lá dentro agora Muito forte Se não tá certo dizer ainda É bem forte E a gente viu Que o que eles vendem Que a gente não pode chegar aqui E puxar um daqui de cima e comprar Então o que eles vendem É só aqueles que estão pendurados ali ó Do lado de dentro do caixa Mas esses aqui de cima Não tem como comprar A loja Não vou mentir pra vocês Tem um cheiro muito forte De carne de porco Misturado com bolor Porque as carnes penduradas Possivelmente são antigas Estão ali faz um tempo E a gente viu várias pessoas Falando aqui que não ia entrar na loja Porque eu imagino Pra quem é vegetariano Ou vegano É um pouco difícil encarar essa loja Pra gente que come carne Foi Sabe Sufocante ficar lá dentro Por conta do cheiro mesmo É É muito diferente A gente tá entrando no Artus Market É É como se fosse um mercadão Municipal Tem muitos restaurantes E Ele foi fundado Depois que o prefeito Da época de Nova York O Laguard Inclusive tem um aeroporto Que vocês devem já ter escutado falar Em homenagem a ele Ele proibiu vendas de rua Então eles foram obrigados A fazer um espaço Onde coubesse todo mundo Que tinha sido expulso das ruas Pra continuar o comércio Então foi aí que surgiu Esse supermercadão Parece que é bem legal Tem muita coisa gostosa lá dentro E vamos conhecer juntos Música Achamos Como se fosse um hortifruti aqui Tem uma coube flor roxa ali Olhem que diferente E eu percebo muita diferença de preço Por exemplo Deixa eu mostrar pra vocês Que tem Eles vendem geralmente cenoura Que é muito comum Eles venderem em pacotinho Assim ó Tá vendo? Tá saindo 99 centavos Esse pacote de cenoura E eu pago lá no Queens Perto da minha casa 2 dólares Ó Uma diferença absurda Música O restaurante aqui dentro do mercado É um restaurante de família Tradicional Como todos aqui No Little Italy do Bronx Isso é muito legal Esse aqui é de 1918 E... Eu não entendi o cardápio Mas eu perguntei pro chefe Que tá logo ali Qual que é o melhor sanduíche Que eles têm E bom Ele tá fazendo pra mim Vamos ver Eu não sei o que que vai vir Mas... Eu acho que vai ser uma surpresa boa Bom, obrigado Obrigado Isso aqui que ele me deu pra experimentar É um salame italiano Muito bom Esse foi o valor do sanduíche, ó R$22,62 com taxa A gente tava comentando que comida italiana de verdade é bem diferente do que a gente faz em casa, por exemplo Não tem nada de sal e é só o gosto do tempero mesmo da erva, sabe? A massa é muito fresca Muito... Muito gostoso Eu não gosto de figo, mas ele me convenceu a colocar figo no lanche Então... Vamos lá Isso aqui é definitivamente a coisa mais diferente que eu já comi É literalmente uma explosão de sabores Bom E já que eu tô mostrando muitas coisas legais pra vocês Eu queria mostrar esse produtinho aqui, ó Da Go Case Com certeza essa capinha anti-impacto é a melhor que eu já usei E eu já testei muitas capinhas Eu sou muito desastrada, eu derrubo muito meu celular E deixa eu mostrar pra vocês Que ela tem uma super tecnologia anti-impacto Vocês tão vendo que ela tem uma proteção extra Olhem isso que demais E essa capinha aqui Ela é a capinha profissões O mais legal da Go Case é que todos os produtos deles são personalizados E aqui eu personalizei, ó A minha skin youtuber Tão vendo? Tenho com meu notebook Quando eu edito meus vídeos É muito legal Agora esse mês de novembro por conta da Black Friday A Go Case tá com muitas promoções do Go Black deles Vale muito a pena vocês checarem o site E com o meu cupomzinho que tá aqui na tela pra vocês Vocês têm muitas promoções adicionais E também frete grátis Vale a pena O produto deles é realmente muito bom Eu recomendo demais pra vocês Tô usando sem parar E vale a pena real vocês checarem o site deles Pra ver tudo que dá pra personalizar E ver se vocês acham alguma coisinha cara de vocês Igual eu personalizei isso aqui pra ficar minha cara É demais ter um produtinho assim Que é a nossa vibe Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vlog de hoje Que vocês tenham gostado de conhecer o Bronx Junto comigo Tudo que eu vi aqui foi a primeira vez Tudo que eu experimentei foi a primeira vez Não se esqueçam do likezinho nesse vídeo se vocês gostaram muito De comentar aqui embaixo tudo que vocês acharam De se inscreverem no meu canal se vocês ainda não são inscritos Ativarem o sininho da notificação pra não perder nenhum conteúdo Tô sempre postando muitas coisas incríveis aqui pra vocês E vejo vocês no próximo vlog Beijo! Tchau